Fala minha galerinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal, hoje aqui em Saloá, Pernambuco Vamos ali no Sandal Park, o balneário que tem aqui E aproveitamos, paramos aqui no posto de gasolina para tomar um café E vim aqui na feira, na feira dos animais aqui em Saloá, Pernambuco Vou mostrar aqui a vocês alguns animais que tem aqui nessa feira Já peço a todos vocês que se inscrevem no nosso canal, deixem o like, compartilhem com os amigos Estamos juntos, estou aqui com as crianças também As criançadas aí, vamos lá galerinha, vê Vê o boizinho Olha o bezerrinho Está de conta aí meu patrão? Está de conta? Mais doce Oi Está de conta aí meu patrão? Oi Está de conta essa bichinha? Isso é 1.700 Aqui é bezerro de raça Bezerro de criado Bonitão Bezerro de bom A gente tem ovelha Ovelha e carneiro Está com medo É um bezerro O ovo Está bonito isso aí A gente tem um pedido É, aí a venda Já vendeu um aqui Tá todo melado Todo cagado, acho que se cagou no caminhão E vem chegando mais ali Vem chegando mais ali Mais uns bezerros ali Bonito O negócio aqui é movimentado, galera Olha os bezerros Ali tem mais Tem muito Vem chegando mais Vamos dar uma volta lá pra trás Pra ver o que é que tem lá Tem que comprar uma dessas Pra nós botar lá no quintal, né? É o pelo Aí é bode Quanto é os bolinhos, meu patrão? É mil e duzentos Tá vendendo tudo, hein? Tudo Tá meijando Aí galera Mil e duzentos reais Aí tudo Rapaz, se fosse perto de casa Se fosse Se fosse perto de casa Eu comprava aqui Comprava uns bichinhos pra botar lá Porque aqui Deixa o bicho Se fosse perto de casa Nós ia negociar uns preços bons Com o pessoal aqui Com os vendedores Tranquilo meu irmão Quanto é meu patrão? Bichinho Ah, eu vi a parede aí É quinhentos e cinquenta Quinhentos e cinquenta a parede Pena que na minha terra não tem uma feira boa dessa Aracaju Tem não Você queria, Cauê? Vamos comprar um pra levar Queria comprar um pra levar Ali tá cheio de tudo novinho ali no meio Vamos botar no ônibus ali da viagem Agora ele vai sentar com você na sua poltrona Epa, vai, vai Olha o cabrinho Eu tenho uma da saída Na casa pequena O cachorro matou Foi, né? Eita, como come A gente tinha tudo isso lá no sítio, né? Mas no bode É, bode tinha também Tem uma foto sua, você novinho, com o bodinho Com o bode lá E aqui tem muita Tem galinha também, né? Quer brigar Olha, quer cruzar o outro lá Zericóide Carneiro quer subir na ovelha ali Diga, quer ir pra casa comigo Eu vi galinha Tem galinha lá atrás O bicho deu uma cabeçada numa galinha ali Esse aí tá saindo Vamos lá mostrar tirando aquele do caminhão Sai da frente Vai mais um Vai descer ali agora Cuidado aí Se o cara só está correndo Vai lá Vai com a máquina Vai, vai, vai Eita Um leão Quanto é o meu patrão? Ah, já não foi? Esse carneiro é grandão, não é, Caí? Que isso aí É isso aí, minha galera A gente vai ter que retornar lá pro ônibus agora Pra seguir nossa viagem Espero que tenha gostado aí Desse vídeo aqui na feira Dos animais aqui Em Saloá Você pode ver ali Na entrada da cidade Bem-vindo a Saloá E é isso aí É, eu sei, você é corajoso Você monta nela, né Pra domar ela É isso aí, galerinha Se inscreve no nosso canal Deixa o like Compartilha com os amigos Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu